E aí meu parceiro Estevam, de burro meu aliado Então, tamo aqui na Suíça aqui do Pião Como eu te falei, te mandei a foto lá Da camisa, tamo aqui trajado, ó vestido aqui Um abraço pro meu parceiro também Fortalece o canal do cara aí Linko Detona, isso, Linko Detona Estevam Mil Grau e família Grau e Arte SP Vamos fortalecer porque os caras são bons, entendeu? E é isso aí, tamo aqui trajado, Dom Pião Paisagem linda aí Como eu te falei, tamo aqui na Suíça E é isso, vamos crescer, vamos crescer Só divulgando a família aí, entendeu? Abraço! Satisfação, olha o coração que está aqui presente Em Recife, Pernambuco Satisfação aos patrocínios que é o Marcio Doido é Doido Do Instagram do Thiago Assunção Que é a diretoria também do Doido é Doido E se inscreva no canal Lá, equipe Doido é Doido Oficial E na faixa, tamo junto Já, rapaziada, bom pra nós, meus flores do canal Tem que pegar o RN aqui, ó Chamando no canal, Estevam Mil Grau Certo? Vai fazer um vídeo pra vocês aí Acompanha, seus números Versão Brasileira E é, rapaz, digindo o RL na voz Satisfação, tá fazendo um vídeo aqui no canal do Estevam Mil Grau Certo? Chama lá no Facebook, lá, Diego Diego Moreira E o Instagram, Diego do RL Certo? Dá atenção Dá atenção lá no canal do Estevam Mil Grau, lá Certo? O tempo hoje tá ventando pra caralho, certo? Não tá favorável Mas... Vou tá fazendo um vídeo aí, ó Dá atenção, rapaz É o primeiro, certo? Dá atenção, rapaz Aí, ó Tá ventando Tempo não tá ajudando O vento É, rapaz, vai segurando Dá atenção, rapaz Agora saiu da hora isso aí, hein, rapaz Vai segurando Perna cruzada Tá ajudando o tempo Tá ajudando o tempo Atenção, rapaz Estevam Mil Grau Estevam Mil Grau lá na voz Dá um salve, Estevam Mil Grau Vai, rapaz Dá um salve pra câmera aqui, ó Só salve, só Olha o moleque O moleque é desenrolado Dá atenção Mão cruzada, rapaz Mão cruzada, rapaz Tá atrapalhando o vento Tá atrapalhando o vento Do RL, certo? O tempo hoje não tá ajudando Tá ventando muito E nós tá aqui Maior satisfação Tá fazendo um vídeo Do canal do Estevam Mil Grau Chama no Instagram, lá O grau É o Face dele Dá atenção Chama É bom, no, 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 no Que fala Dá atenção, rapaz O moleque é desenrolado Chama, filho Vai Já era, satisfação total Olha o Estevam Mil Grau Dando um salve Satisfação total E aí, parceiro É nóis Olha aí, segura aí Caraca, escura aqui Escura ali É nóis Vai passear D'água Tudo junto O estivam Mil Grau O parceiro Deu água Ação Mil Grau Tá, tá Vamos juntos Tá Ó Ó Ó É nóis 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 Quer dar uma volta com o capacete? É nóis É nóis Tem o canal também, pô É que o mano tá gravando ali Com o meu Como que é o nome do seu canal? Na TNDS É isso mesmo, Rafa Se inscreva aí O parceiro vai dar um Uma zona de mais Ah, chama Aê, salve rapaziada Cara, tem que ficar ligeiro aqui porque Não dá pra ver muito não Esperei que a posição da câmera esteja boa pra vocês De ladão que fala Ó Rapaziada, tá ventando, hein Cruzadão Ó Ó mano Como é a câmera aí Se inscreve aí no canal do parceiro Estevão Mil Grau Dá um like nos vídeos Meu canal é na TNDS Meu canal é na TNDS Soltar a mão De lado Baixou Chama sem pedalar na força Tá vindo ninguém Tá vindo ninguém Esperar a moto passar Tá Tá ventando pra caramba Tá ventando pra caramba Abaixou Tá ventando pra caramba Vamos lá De novo Precisa Deixar a bolsa ali com os moleques Segura a bolsa aqui ó Meu celular também Meu celular também Tá melhor Dá uma erguida no freio rapaziada Suave É do Estevão É do Estevão Hã? Do Estevão Dá um salve lá Estevão? É do Estevão Mil Grau lá ó O meu é na TNDS Tá ali parço Olha aí Lá ó Pônei vermelho Muito vento rapaziada Muito vento rapaziada Nossa muito vento muito vento Muito vento demais Trax Vou te constar aqui É nóis É nóis É nóis Rapaziada que é de bike Puxa aí ó Puxa aí ó Puxa aí ó Puxa aí ó Eu tenho uma página também no Facebook Grau de bike aqui ó 146 mil curtidas Aí ó Que satisfação Pra gente Da hora Quer ir lá? É isso mesmo Quer ir lá? Cansou Tá muito vento mano É nóis Valeu E aí rapaziada Gostou do vídeo? Aí Deixa o like É nóis Se inscreva no canal É nóis Seu canal É nóis 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 É nóis